Salve galera firmeza, eu sou o Felipe, sejam bem-vindos ao canal do clã Kamikaze BR, o canal da guerra Hoje eu venho trazer aí pra vocês um vídeo diferente, eu vou mostrar aí os 4 principais ataques aí de CV8 Mas eu vou estar mostrando aí os erros, o que você não deve fazer no ataque Primeiro ataque galera, dragões Estratégia dos raios galera, soltou os 3 raios ali na defesa aérea pra poder destruir ela Beleza? E agora ele vai entrar com os dragões E aí eu vou falar aonde está o erro aí nesse ataque galera Primeira coisa, a dica que eu vou dar galera Quando tem 3 aéreos bem pertinho do CV, tudo juntinho Eu não aconselho você a utilizar raio Leve aí 2 poções de fúria, leve poção de cura Leva balão e uma poção de precipitação aí no castelo Nesse caso aí era a estratégia de raio mesmo Só que ele destruiu a defesa aérea errada Ele destruiu a única defesa aérea que ele não podia destruir Por que? Galera, quando você utiliza aí a estratégia de dragões com raio Você tem que destruir a defesa aérea que vai ficar mais longe dos seus dragões Pra eles chegarem E você procurar atacar com os dragões aí sempre por trás do dispersor Nunca pela frente Esse ataque aí o Clayton tentou levar a segunda defesa aérea ali com os corredores Mas tinha um balão no castelo E o balão ali acabou com os corredores que não conseguiram destruir defesa nenhuma Eu vou mostrar aqui pra vocês como deveria ser O correto desse ataque aí Clash of Clans galera é um jogo de estratégia Então você tem que analisar com calma e fazer a sua estratégia com calma Ali onde ele queria derrubar a defesa aérea ali com os corredores Tinha uma torre do mago, uma arqueira, um canhão E apenas 5 corredores não iam conseguir destruir aquele tanto de defesa Então a estratégia que eu usaria aí nesse layout Seria destruir com raio exatamente essa defesa aérea aí Dois raios e um terremoto E aí eu entraria pela parte de baixo com os dragões aqui em linha Jogaria o meu rei lá naquela ponta de cima ali onde tem uma cabana de construtor Pra evitar que meus dragões fugissem ali pra aquela lateral E entraria em linha aqui por essa parte de baixo Levando o balão no castelo Uma poção de precipitação Dessa forma aí as duas defesas aéreas não iam estar tão longe dos meus dragões E eu estaria atacando aí por trás do dispersor aéreo Isso aí ajuda muito O dispersor aéreo galera atrapalha demais qualquer tipo de ataque aéreo Seja com o dragão, com o balão, com o servo Então ataque sempre por trás do dispersor aéreo Agora eu vou mostrar pra vocês galera O famoso go wipe galera Soltou um corredor, ativou aí as tropas do castelo Lembrando que esse ataque aqui é um pouquinho mais antigo galera Foi gravado aí antes da atualização Então não tem aí a poção que você pode levar no castelo Senão ele estaria levando aí duas poções de veneno e matava esse castelo Mas enfim, o início do ataque foi normal Não atrapalhou muito o ataque Ele vai matar ali o dragão e o balão ali com uma poção de veneno E vai soltar uns dois, três magos ali Pra poder matar aquele final de vida do dragão que fica Até aí galera Beleza, o início de ataque normal Para um ataque de go wipe Tá lá O veneno quase fazendo efeito ali no finalzinho Soltou uns maguinhos Matou o dragão E agora vai fazer a entrada com os golems Então perceba aí que ele soltou um golem Soltou outro golem Aí já começou o erro A demora pra soltar os golems E os magos atrás dos golems O que que acontece com a demora galera Seus golems vão entrar ali pra dentro da vila E vão ficar tomando porrada das defesas ali Tomando porrada do rei ali Sozinho Os morteiros ali mirando nos magos Então você tem que prestar muita atenção nisso E só agora ele soltou uma peca galera E até agora ele não utilizou nenhuma poção Então aí foi o erro galera O time de soltar as poções Agora ele ativou ali a primeira poção de cura E ele nem soltou o rei dele galera Então vamos lá galera Definir umas coisas Qual que é a função de você levar uma peca no ataque galera Seja pra CV8, CV9 ou CV10 A função da peca galera Ela vai direto pra matar o rei adversário E as defesas mais fortes da vila Aquelas que ficam ali geralmente mais próximas do centro da vila Quais são as defesas aí fortes que tem aí no CV8 Na minha opinião galera São as Teslas Beleza? As Teslas são aí as defesas que mais tem dano No CV8 E geralmente ó lá Elas ficam ali pertinho do centro da vila Então galera Num ataque go wipe Você tem que aí Ser bem rápido aí Pra soltar os golems E os magos atrás E logo na sequência galera Você já soltar Só a peca E o rei As pecas que você tá levando E o seu rei galera Não tem utilidade nenhuma Você ficar guardando peca Eu vou rodar o começo do ataque aí de novo galera Pra tentar aí É... Ó Soltou os golem Soltou os magos Agora Solta rei e peca Essa era a hora Pra tá soltando ali Já aquela peca As suas pecas O rei já iam levar o rei do inimigo Seus golem ali Não ia estourar Entendeu? E os magos Já iam entrar junto com as pecas A peca tem que ir na frente dos magos E não atrás Peca, rei, golem É tanque É sempre na frente Dos magos galera Os feitiços galera Ali naquele começo do ataque ali Você tem que prestar atenção Os morteiros galera Então geralmente no começo do ataque Você utiliza uma poção de cura Pra dar uma sobrevida Ali nas suas tropas E quando elas estiverem ali Chegando no centro da vila Você já tem que tá utilizando ali A segunda e a terceira Poção que você tá levando galera É... Num ataque go wipe galera É... Você utiliza praticamente aí As três poções Pra levar Chegar no centro da vila E não pra depois Caso você consiga aí Chegar no centro da vila Fazer duas estrelas E ainda tem poção guardada Amém É... Você tem tudo aí Pra conseguir fazer um 100% Mas utilize as poções Né... Antes de chegar no centro da vila Que é pra você garantir ali As duas estrelas Que é o... O... A intenção aí De um ataque go wipe Beleza galera? Então essa foi aí É... A minha opinião A minha visão Nesse ataque aí Num ataque go wipe E agora eu vou mostrar aí Dois ataques aí Com corredores Um ataque com corredores E outro ataque com a combinação Gol e roll Golem, mago e corredores Feitos pelo Ripper aí O Ripper é um bom jogador Só que atacou com pressa Não analisou direito O leal Ele trocou as estratégias Vocês percebam aí Que esse... Esse... Nesse ataque Ele tá levando aí Praticamente aí Um ataque só com corredores Não tá levando golem Né... Aquele ataque com corredores Alguns magos ali Pra poder limpar as construções No final Antes que o tempo acabe Então você... Num ataque como esse O que que você tem que analisar galera? Se tem espaço Pra ter bomba dupla Dentro do layout Se tem espaço Pra bomba dupla Dentro do layout Galera Você atacar com seus corredores ali Se cair naquelas bombas duplas É feio galera Vai explodir Todos os seus corredores galera Então percebam que o Ripper entrou Com todos os corredores No mesmo lugar E soltou o castelo Aqui no outro Até aí tudo bem galera Se fosse um outro layout Né... Com certeza o Ripper aí Estaria fazendo aí Um PT Só que agora vocês vão perceber aqui Esse grupo grande de corredores Da parte direita aqui ó Bomba gigante dupla Estourou ao mesmo tempo Acabou Com o ataque do Ripper E olha que ele era muito mais forte Que essa base Ele era a base número 9 Tá atacando a base 18 O Ripper aí é um CV9 Um CV8 aí Full Tropas full Rei 10 Mas faltou Estratégia galera Qualquer ataque aí Que você vai fazer Com corredores galera Você tem que analisar isso Se tem bomba dupla Dentro do layout Se tem bomba dupla galera Você vai ter que utilizar Golems Combinação Golem Mago e Corredor Que é o ataque aí Gol e Rou Você tem que utilizar Os Golems Porque a função dos Golems Vai ser desarmar Essas bombas E você com menos corredor Sem cair na bomba gigante Você consegue aí Dar um PT Tranquilamente E agora eu vou mostrar aí O outro ataque do Ripper Foi na mesma guerra O Ripper tava zicado aí Nessa guerra Ele mesmo falou Atacou de qualquer jeito Não prestou atenção E agora Um layout Onde não tinha Bomba gigante dupla Ele vai utilizar aí A combinação Golem Mago e Corredor Que ele teria que estar Utilizando no outro layout Então ele trocou Os ataques Se ele tivesse feito Esse ataque na outra base Com certeza Ele teria dado o PT E se ele tivesse feito O primeiro ataque Que eu mostrei aí Só com corredores Nessa base Ele conseguiria dar o PT Então vocês viram aí Que não adianta ter tropas Não adianta saber jogar Você tem que ter A estratégia correta galera Analisar com calma E fazer a estratégia correta Primeiro erro aí Desse ataque galera Qual que é a função Dos Golems Num ataque aí Go e Roll Os Golems Tem que entrar Pra dentro da vila galera A função deles É desarmar A bomba gigante E distrair O máximo De defesas possíveis Vocês percebam Que os Golems Ficaram ali Do lado de fora Sozinho Batendo nas defesas Não tinha mago Atrás deles Pra poder fazer A limpeza ali Ajudar na destruição Das defesas E aí o Reaper Meio que Ao mesmo tempo Quase os Golems Explodiram Não destruiu Defesa nenhuma Já entrou Com os corredores Aqui E aí como você Tá utilizando Uma quantidade menor De corredores Você não vai conseguir Destruir A vila inteira Então quando você Faz um ataque aí Combinando Golem Magos e Corredores Você tem que fazer Com que seus Golems Ali Pulem lá Pro centro da vila Leva bastante Quebra-muro Ou leva feitiço De terremoto Então seus Golems Magos e seu rei Tem que entrar Pra dentro da vila Pra destruir O máximo de defesas Que conseguirem E distrair O máximo de defesas Que conseguirem também Beleza galera? Espero que eu tenha Ajudado vocês aí A esclarecer Algumas dúvidas Aí de repente Você mesmo Já cometeu esse erro Então fica a dica aí Dos quatro ataques Mais usados aí No centro de vila Nível 8 Pra você montar A estratégia Correta aí Muitas vezes Você sabe atacar Tem as tropas Mas Entrou pelo lado errado Da vila Fez a estratégia Errada Não vai conseguir Fazer o 100% Galera Esses vídeos aí Sugeridos galera Nos cards galera São os ataques aí São esses quatro ataques aí Explicados De uma maneira correta São formas de você Estar atacando aí Corretamente Então você clica aí Nos cards Assiste os vídeos também Pra você ver O ataque sendo feito Da maneira correta Beleza galera? São vídeos aí Tutoriais Eu explicando aí Mais ou menos Como que se faz Cada tipo de ataque desse Beleza galera? Espero que vocês Tenham gostado aí Que eu possa ter ajudado Vocês A montar uma estratégia Aí melhor Para os seus ataques Na guerra Você conseguir ajudar Seu clã aí Beleza galera? Se não é inscrito Se inscreve no canal Pra tá acompanhando aí Mais vídeos Dicas Estratégias Tudo sobre guerra Forte abraço Fiquem com Deus Fui!